MÚSICA Meu maracacu pesou uma tonelada De chuteis e pé de passagem Meu maracacu Pesou uma tonelada Meu maracacu Pesou uma tonelada Sempre foi atômico Agora biônico Electro-sossônico Alterando as batidas No azougue pesado Em ritmo crônico Tropa de todos os baques Resistentes de longe Tremendo e rachando os batentes O tanto e a tela adiante Pois a zoada se escuta distante Levando o baque do trovão Sempre certo na contramão Carrego pra onde vou O peso do meu som Lotando minha bagagem Meu maracacu Pesou uma tonelada De chuteis e pé de passagem Meu maracacu Pesou uma tonelada Padre o povo Ficou uma tonelada Pesou uma tonelada Obrigado.